Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizado na sexta-feira, 11 de agosto, a terceira rodada do Campeonato Regional de Futsal de TAPES. Confira os resultados. A equipe MBL venceu a equipe Nor-Sul por 3x1. A equipe dependente Sentinela bateu a equipe Lojas Teteia por 4x3. A equipe Arroipiranga venceu a equipe Tiririca por 3x1. E a equipe CFC Arroscato de Lopes goleou a equipe Barcelona por 6x1. Com o encerramento da terceira rodada, a classificação do campeonato fica com CFC Arroscato de Lopes Lider com 7 pontos, saldo de gols 9. Em segundo lugar, Arroio Ponto Chico também com 7 pontos, saldo de gols 2. Em terceiro lugar, Barcelona com 6 pontos, saldo de gols 0. A quarta rodada ocorre nesta sexta-feira, 18 de agosto, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB.